Música Inclusão social por meio do esporte no município de Santa Tereza. Neste sábado 12 de novembro, o governador Renato Casagrande inaugurou o ginásio poliesportivo Abimar da Mota Pimentel, no distrito de Santo Antônio do Canaã. O ginásio é mais uma opção de lazer para os moradores da região e vai permitir a prática de várias modalidades esportivas. Além do governador, estiveram presentes à cerimônia o vice-governador de Valdo Vieira, o prefeito da cidade, secretários de Estado, deputados, vereadores e demais autoridades. O valor total do convênio para a conclusão das obras foi de 945 mil reais, sendo 400 mil reais investidos pelo governo do estado e 545 mil reais pelo governo federal e município. Vai ser bem melhor por causa que esse espaço é coberto como que a ginástica pede, que é rigoroso, por causa que nós mexemos com os aparelhos todos da ginástica, eles precisam de espaço com uma fita que tem que fazer vários lançamentos e vai ser ótimo por causa que o ginásio é muito grande e muito bom. Com programas e projetos importantes como o projeto Campeões de Futuro, o projeto Esporte pela Paz, que mobiliza e incentiva a juventude e outras pessoas de faixas etárias diferentes que também possam participar da prática do esporte para que tenham uma vida saudável. Música Música